Ai não Peraí É menos uma droga que eu tava me refirando com um Hout Vai meu querido Lascou, é o Hout mesmo Ixi gente, tem o porém Tem o Hout, mas depois que você passa do Hout Pode vir o ambush Não fica olhando pra ele não Tem o que vai. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.